Está em busca de um cartão com mais benefícios? Fica aqui comigo e descubra se o cartão VV+, é o cartão ideal para você. Por contar com a bandeira Visa Platinum, ele é um cartão amplamente aceito dentro e fora do país. E ele possui algumas ofertas específicas em restaurantes e shoppings, você conta com atendimento 24 horas em situação de emergência, você pode substituir o cartão de forma emergencial e outros benefícios também. Com ele, você pode obter parte do dinheiro gasto nas suas compras no modo crédito, você pode ter acesso a descontos exclusivos em lojas parceiras do banco e também você consegue gerar um cartão virtual pelo aplicativo. Ainda não sabe para que serve o cartão virtual? É só clicar aqui no card que eu vou deixar um vídeo explicativo para você. O cashback pode ser usado para pagar parcelas de financiamento na VV caso você tenha contratado, deixar rendendo na conta a partir de 100% do CDI, pagar a fatura do cartão de crédito ou até trocar por pontos ou milhas aéreas. Só não se esqueça que o cartão VV+, possui anuidade. E se você atrasar o pagamento da fatura do cartão, juros serão cobrados. Eu vou deixar para você o link do cartão aqui na descrição. Se você se interessar, é só você clicar no link, criar ou acessar a sua conta na Foregon e clicar em solicitar. Se o cartão for aprovado, ele vai ser enviado no endereço que você cadastrou na proposta. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho